O que você tá com essa mofada, Zé? Sai fora daqui, olha a loja. Sai fora, Zé. É uma ideia, mano. Você tá assistindo aqui, mano. Eu que tô assistindo, parceiro. O que você tá assistindo? Eu tava vendo a vaga aqui. Ô, para de ligar, Zé. Tá viajando a casa dos usuários. Você quer brigar na casa dos usuários. Sai, Zé. Sai fora. Lógico que você entende. Brigar na casa dos usuários. Sai, Zé. Vai, vai pra lá. Tiramos antes que eu me irritasse. Encostei você. Sai assim, Zé. Ai, que trouxa. Chamou a atenção, parceiro. Eu chamo a atenção? Você que tá chamando a atenção. Ah, eu sei que tá chamando a atenção. Não, eu. Por que você tá chamando a atenção? Eu vou chamando a atenção. Ah, é? Pode crer, pode crer. Choro, super choro. Ah, é? Sai fora, mano. Pode crer, pode crer. Que por de crer, mano? Vai, sai daqui, mano. Sai, cara, diz que eu me irrito. Tô falando do cérebro. Faz assim, vamos lá pro gramado dos dois. Alguém resolve o meu gramado e pronto. Tá louco. Na última vez, eles dizerem isso e brigar feio. Vai, vai. Vem aqui, você vê, vem. Vai, vai. Eu não deixava. Oi, pessoal. Vem com vocês. Fiquem comigo, tá, gente? No vídeo de hoje, tô aqui com... Nossa, que vácuo. Tá aqui com caldinho, gente. Oi, gente. E aí, menina. Quem vai cantar hoje o quê? Nem sabe. Menos espera. Nem tem. Vou pegar o de vocês. Nem vai esperar. Ai, meu Deus do céu. Fico com a Juliana, essa cabeça ali. Essa candanga, né? Que vocês conhecem já, gente. Ela deixa pra ir fazer uns negócios. Estudar, fazer um monte de coisa. E é isso, gente. Vou gravar pra vocês o Lucas e os Bertis. Calma fora. Calma fora. Calma fora. Gente, deixa o like. Se inscreve no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o amigo. Porque um dia seremos... Quantos? Dois? Dois. Dois milhões de inscritos nesse canal real, gente. Quero te falar um negócio. O quê? Eu vou falar o Bruno e o Lucas. O Bruno e o Berti. Como assim? Eu vou fazer que nem eu fiz com a Gemma de uma vez. Que eu vou pegar e falar mal. O Lucas tá falando do Berti. Botar um contra o outro. Um contra o outro, né? Pra ver a reação dele. O que vocês vão pensar, será? O Bruno tá ali no escritório. Eu vou lá falar com ele. Falar que o Bruno... Que o Lucas tá falando mal do Berti. Bora lá. Lucas, Bruno, eu tô confundindo vocês dois. Fazendo o quê aqui sozinho, Bruno? Essa gatinha aqui... O quê que você tá fazendo aqui sozinho? Quero um negócio pra te falar. Eu vou até fechar a porta. Feche. Tem um negócio pra meu cérebro, pra te contar. Sobre seu irmão. O que você tá dando? O que tem que ser? Pra ninguém escutar, né? Bruno, eu tava ali. E o teu irmão tava conversando com o gringo, né? Aham. E daí eu escutei e ele tava falando muito mal de você. Ele falou que tu não fazia nada. Porque tu não limpava o quarto. Porque tu levantava e você saia do quarto. Não fazia nada. Ele tava falando muito sozinho. Nossa, não acredito. Sério? Que jura? Eu escutei ele falando com o gringo. E o gringo confordando. Eu até achei sempre que vocês são bem amigos. Tu e o gringo, né? O gringo é fechamento. Ele tava falando de mal de mim também? É, ele tava falando muito... Que ele tava ali enquanto as coisas. Que ele não tava fazendo nada. Nossa. Os dois traidor estavam falando suave comigo até agora. Então. E daí eu fui ver se eles estavam conversando de boa ali. Eu achei tão muito estranho. E deu pra gente falar, né? Não. O Lucas que é muito... O cara nem acordar acordou hoje. Acordou meio dia pra gravar. E ele que fez a bagunça lá no ferro, não. Não seria muito... Tinha que ser o Lucas mesmo. Só pra te avisar é que é mal, né? Vocês são muito amigos, né? Não. Deixa ele comigo. Deixa ele pra abrir. Lucas. Ô Feio, tem um negócio pra te contar? Eu tava ali no escritório com teu irmão, né? Ele queitado. Ele tava no telefone. Falando com a tua mãe. Falando mal de ti, filho. Falando de mim? Falando de tu e do gringo. Do gringo também? Mentira. Ele falou que tu acorda. Tu não faz nada no quarto. Tu sai bagunçado. Tudo bagunçado. Tu não faz nada. Tu não alugui nada. Falando pra você ou pra minha mãe? Pra minha tua mãe. Não acredito. Que mentiroso. E aí ele falou agora isso? Agora. Tava ali no escritório falando. Loucura. Eu achei estranho. Porque, né? Vocês falam de boa até agora. É ele que é tonto. É ele que não faz nada. Tava dormindo agora lá no quarto. Sério? Ele falou um monte. Falou que tu não tava ajudando em nada. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Sei lá. O gringo também. Ele falou que tu também é gringo. Olha lá, Julia. Sério? O Bruno tá falando mal de nós. Mas? Ele que ele tá estressado aí. Ele que quiser. Ele que fica estressado. E nós que estudamos. Vocês não fazem nada. Ele tá na puta ou falando com a mãe de você? Deixa eu falar com a minha mãe. Acho que então ele tava no time de cultura. É que eu já fiz a cova. A cova do bicho. O Bruno tá muito puto. Muito, muito, muito. Ai, gente. Que foi? 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 O que você está com essa mofada? Sai fora daqui. Sai fora, Zé. É uma ideia, mano. Você é tonto, mano. Você está assistindo aqui, mano? Eu que estou assistindo, parça. O que você está assistindo? Eu estava vendo aqui. Você cala a boca, mano. Estou sabendo umas fitas aí. Que errada assim? Que fita, louco? Você que é o loucão da cabeça? Eu que sou louco. É. O que é outro? Mano, esse cara... Sai fora, não. Olha aí. Olha que feio, mano. Você é louco. Com licença dele. Obrigado. Sai daí. Dá licença aí. Vai, mano. Dá licença, não. Dá licença, não. O que você quer aqui, Zé? Pô, para de graça, né? Está viajando a casa dos outros. Você quer brigar a casa dos outros. Sai fora. Eu acho que você entende. Obrigado. Dá licença aí, Zé. Vai. Vai para lá. Tiramos antes que eu me hit. Eu encostei você. Eu encostei você. Você está encostando eu. Sai aqui, Zé. Está assistindo, parça. Dá licença, mano. Deita aí. Sai fora. Você ajuda ele para mim. Olha, gringo. Olha o cara aqui. Lembra que o gringo estava junto, né? Ele jogou sem medo. É, mas ele está... É porque eles estão brigando? Chegou a polícia. Porque ele é louco, mano. Porque ele é louco. Ô, fala. Você está brigando? É, Luton. Olha a fila. O cara que não faz nada quer... É porque eles ficam falando um mal do outro. Eu não entendo você. Eles ficam falando um mal do outro. O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Avisita que é... Avisita que é ali. Avisita que é ali. Tá com a cabeça. Ele está na cabeça. Ele está na cabeça. Ele está na cabeça. Ele está na cabeça. Quer vir? Vem, parça. Vem. Quem quer vir? Sai, parça. Acho que eu sou criança igual a você, mano. O narizinho, parça. Sai assim, vem. Olha que trouxa. Chama a atenção, parça. Eu chamo a atenção? Você que está chamando a atenção, parça. Ah, eu sei que está chamando a atenção, parça. Não, eu. Os dois estão chamando a atenção. Eu vou chamar a atenção. Ah, é? Pode crer, pode crer. Chora, super chora. Ah, é? Ah, é? Sai fora, mano. Pode crer, pode crer. Aqui pode crer, mano. Vai, sai daqui, mano. Sai daqui, mano. Sai daqui a um limite. Estou falando sério. Faz assim e vamos lá para o gravado dos dois ali. Resolve o meu gravado. Pronto. Tá louco. Não, última vez que fizer isso e pegar a fila. Vai, vai, vai. Vem aqui, você vê, vem. Vai, vai. Eu não deixava. Eu também não deixava. Ele chamou para o bote. Acho que o Bruno pipocou. O Lucas pipocou. Olha o caralho. Tadinho dele. Olha, vai ficar ainda bem desse aqui. Vai, velho. Mas eu sou mais forte, mais experiente. Tá, fala a verdade, Bruno. Fala a verdade que você estava afuando mal dele. Nossa senhora. Como assim? Ele estava afuando uma maldita no escritório com a tua mãe. Que? Ixi. Como assim? Então, e aí? Ele que é louco porque fica falando mal dos outros. É, você também estava falando mal dele, né, Lucas? Eu não estava falando mal. Não é que a gente estava falando mal de ti? O gringo... Olha lá, gringo. E aí, também tá... O gringo também falou mal de ti? Acho que é o gringo que está falando mal dos outros, na verdade. Não tem que ver com esse cara, então, porque ele que está falando das coisas. Quem é que está espalhando a pipoca aí? Ele. Acho que é você, né? É o Lucas que está falando mal de ti. Como assim, eu, Isa? Acho que a Isa está batendo fogo muito barquinho, Isa. Eu acho que é melhor, né? Eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando, eu estou brincando. Eu combinei, eu combinei com o Lucas. Não combinei com o Lucas. Não combinou nada, meu irmão. O que é que ela estava falando mal de mim? Ela falou que você veio aqui e falou que ela falou mal de mim. Eu queria deixar ele aqui, essa menina. Ela falou a mesma coisa para mim. E eu estava falando mal de você? É. Eu não estava falando mal de você. Estava assim. Não quero direta nessa casa! Não? Chega! Tá, agora eu escutei o Claudinho falando mal de vocês, tá? Agora, é censura. Ah, chegou o cara que vai resolver aqui agora, ó. Aí, ó. A dor? Eu nem sei quem que é, eu nem sei quem que é. O que é isso, gente? Nossa, o pé está bem limpinho, né, Lucas? Olha o teu! Olha o pé do Bruno, olha o pé do Lucas. Eu não sei que lava a sua mãe. Eu que lavo. Olha o pé do Lucas, Bruno. Olha o pé do Lucas. É que você não vê no meu irmão, meu irmão deve estar pior e ele ainda está de meio intenso. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que isso, Bruno? Vai, cheira no celular, cheira no celular. Sai! 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 Que nojo! Sai daqui! Ai, meu Deus! Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com amigo ou com amigo, porque não seremos dois milhões inscritos nesse canal real. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!